Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez vamos mostrar, mensagens subliminares do Banco Bradesco. Mas primeiro, se inscreva no canal, dê like, e siga-nos em nossas redes sociais. Então sem mais enrolação, bora para o vídeo. Puxa a vinheta. Puxa a vinheta. Põe um pedido de nossos inscritos. Laércio Nunes. Investiga o Banco do Bradesco que logo de cara tem um 6. Rodrigo Araújo. E aí Luiz, meu filho não perde nenhum vídeo do seu canal, faça vídeo do novo Comercial do Bradesco. Mande salve para meu filho Guilherme e a Duda. Comercial do Bradesco está muito assustador. Manda um salve também para nossa cidade de Vinópolis, Minas Gerais. Salve Rodrigo, e um salve para Guilherme e Duda. E um grande abraço para todos de Divinópolis, Minas Gerais. Obrigado pelo carinho. Bom vamos lá. Para começarmos, é preciso entender que os grandes senhores da nova ordem mundial, e banqueiros, estão ligados. Cerca de 70% a 80% da população mundial, tem conta em banco, com isso, as instituições bancárias são muito importantes para realizarem uma mudança em grande escala global. Todos os bancos e instituições financeiras estão envolvidos nisso, porém hoje, iremos falar apenas sobre o Banco Bradesco. O Banco Bradesco é sem dúvida uma das maiores instituições financeiras do Brasil, e de um certo tempo para cá, em suas propagandas, eles estão mostrando escancaradamente suas intenções. Num comercial que circulou recentemente, onde usam o surfista Gabriel Medina, eles mostram claramente do que estou falando. Eles começam a propaganda, mostrando uma estante com discos de vinil. Uma simbologia, do que foi a velha ordem mundial. Mas além disso, aqui no começo, logo de cara, eles mostram essa estante, com seis prateleiras, divididas em três partes. Uma mensagem subliminar mostrando meia, meia, meia. Já que o símbolo do Bradesco, é o número 6. Muito assustador, mas não para por aí. O nosso criador, nas próprias escrituras, se intitula, o alfa e ômega, início e o fim. Trazendo isso para a numerologia, o início é o 1, e o fim, é o 0. Os donos do mundo, querendo ser melhor que o criador. Ou talvez ambando disso, tem uma obsessão pelo número, 9, pois vem antes do 10, e o 11, que vem depois do 10. Sendo assim 9, 1, 1. Esse número está em vários acontecimentos da humanidade. Como o 11 de setembro. Pois lá nos Estados Unidos, quando marcam data, o mês vem primeiro que o dia. O número de emergência dos Estados Unidos, também é o 911. E aqui no Brasil, sempre quando eles podem, eles fazem menção a esse número. Zero operadora, 21, 21, 87. Mas o que isso tem a ver com o Bradesco? Eu te respondo. Se virarmos a logo do Bradesco de cabeça para baixo, podemos ver esse número. 9, 11. Muito assustador. Pois bem, voltando para a propaganda. Cliente Bradesco. Bom, aqui nem preciso falar nada. Aqui mostram escancaradamente, sem nenhum pudor. O olho de Horus. O olho que tudo vê. Um dos grandes símbolos dos Illuminatis. Mas além disso, logo ali na prateleira, também podemos ver um disco, onde em sua capa, parece ser um triângulo. Outro símbolo muito usado. Na propaganda, mostra a câmera, entrando e saindo do olho de Gabriel Medina. E vários QR codes, a marca da besta. Querendo assim, substituir formas de pagamentos, cartões de créditos. E até mesmo substituir o dinheiro vivo. Fazendo com que as pessoas se acostumem com isso. E sempre frisando a imagem do olho. Recebe num Pix. Transfere num Pix. Essa parte é sem dúvida muito reveladora. Que mostra uma tatuagem com o olho que tudo vê. E a imagem do tatuador com a marca da besta tatuada, em seu braço direito. Estendendo seu braço para receber o pagamento. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 a 18, diz. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Realmente, muito assustador. Mas o comercial continua. Cadastre-se no app Bradesco, e faça tudo de graça. Num Pix. Cadastre-se no app do Bradesco, e faça tudo de graça. Eu não sei vocês, mas esse negócio de Pix está deixando os bancos muito felizes. E se eles estão felizes, temos que ficar com o pé atrás. Pois banqueiros felizes não é um bom sinal. Para quem não está por dentro da teoria do Apocalipse. Ela diz que, no fim dos tempos, haverá a implantação da nova ordem mundial. Na qual haverá um só governo e uma só moeda. Para quem não sabe, Pix é um novo meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. Que vai ser uma nova opção ao lado de TED, DOC e cartões para pessoas e empresas fazerem transferência. De valores, realizarem ou receberem pagamentos. As pessoas e empresas poderão fazer essas transações em menos de 10 segundos. Usando apenas aplicativos de celular, de forma gratuita. Seria o Pix a moeda que fala em Apocalipse. Aí você entenda da maneira que você quiser. Não é de hoje, que o Banco Bradesco mostra mensagens subliminares em suas propagandas. Nessa outra propaganda podemos ver duas crianças. Um menino e uma menina. Uma referência a Baphomet. E aqui, pelo que mostra a peça publicitária. Aparentemente essas crianças estão sozinhas. Pois está tendo uma tempestade. E as duas crianças estão com medo. Porém, ao invés de irem para o quarto de seus pais. Um vai para o quarto do outro. E o que reforça ainda mais essa teoria, é que na geladeira podemos ver um desenho, e uma foto, só com essas crianças, e nenhum adulto. Eles se cobrem com o cobertor simbolizando o céu. E em um certo momento da propaganda, aparece essa imagem assustadora. Parece um crânio de bode, mas uma referência a Baphomet. E o menino que é cego, acende a luz para acalmar sua irmã. Mostrando assim, que parte da sociedade é cega, e que diz que nada disso existe, porém existe sim. Em uma outra propaganda. Bradesco seguro, que mostra que estão anunciando algo. Aqui já mostram que as pessoas estão em casa, como prisioneiras. E mostra uma menina com celular, para mostrar a mensagem de que algo digital tem que estar no meio dessa propaganda. E normalizando que somos escravos dos smartphones. Ontem um menino que brincava me falou. Aqui, podemos ver o olho. Essa obsessão pelo olho é assustadora. Me explique, para que colocar o olho aqui? O que isso tem a ver com a mensagem do comercial? Que hoje, é semente do amanhã. Para não ter medo. E novamente o olho. Que esse tempo vai passar. E novamente outro olho. Não se desespere não. Aqui podemos ver uma borboleta. A borboleta monarca. É usada dentro da indústria do entretenimento. Para simbolizar as técnicas de controle mental baseado no trauma. A borboleta se refere ao projeto MK Ultra. Programa de controle da mente desenvolvido ilegalmente pela CIA. Que consiste numa combinação de psicologia, ciências e rituais ocultos. O símbolo da borboleta, permite a criação da mente controlada, seja ela celebridade, militar ou até mesmo escravos sexuais com múltiplas personalidades ou comportamentos que podem ser acionados por um manipulador. Não é mera coincidência vermos borboletas como tema recorrente na indústria de entretenimento da atualidade. Nem pare de sonhar. Aqui mostram o sol. Simbolizando uma adoração ao Deus sol. Nunca se entregue. E novamente o olho. Fé na vida. Fé no homem. Fé no que virá. Fé na vida. Fé no homem. E fé no que virá. Fé no homem é o caralho. Eu não tenho fé nesse homem que vocês estão falando, não é em Bradesco. Tô fora. Mas recentemente, o Bradesco não satisfeito, resolveu mais uma vez mostrar mais mensagens ocultas. Dessa vez usando personagens de um desenho infantil, assim, chamando a atenção de jovens e crianças, para o que eles querem realmente. Em uma propaganda com o Jetsons, desenho muito conhecido durante os anos 80 e 90. Mostra uma família que está no futuro. O desenho se passa no ano de 2062. E o Banco Bradesco, nessa propaganda, quer mostrar que mesmo daqui a mais de 40 anos, ainda usaremos máscaras. Ela está recebendo suas compras em casa, ou seja, o distanciamento ainda está sendo respeitado. Ela faz o pagamento usando uma pulseira em sua mão direita. Querendo fazer com que os telespectadores se acostumem com essa nova forma de pagamento. Por enquanto ainda é pulseira. Pois quando acontecer de ter vários roubos dessas pulseiras, eles vão querer fazer aquela tatuagem com a marca da besta, que já falamos aqui nesse vídeo. Bia, me fala o meu saldo. Ela pergunta para a assistente virtual qual é seu saldo, mostrando assim a submissão de nós, humanos, para com as inteligências virtuais. Agora vemos o marido em uma videochamada. Claro, ele sempre tem que mostrar que somos escravos dos smartphones. É quase tudo de casa. Mas só vai entrar se tirar os sapatos. Aqui mostra novamente o domínio das inteligências virtuais sobre nós, humanos. Para os desafios do presente, experimente o futuro com o Bradesco. Para os desafios do presente, experimente o futuro com o Bradesco. Eu não sei vocês, mas não quero experimentar nada. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Se inscreva no canal, dê like e siga-nos em nossas redes sociais. E lembre-se, o Palmeiras não tem mundial. Até mais. E lembre-se, o Palmeiras não tem mundial.